Olá crianças, tudo bem? Hoje nós vamos treinar a vogal O, O de ovo. Temos aqui a vogal O maiúscula cussiva e a vogal O minúscula cussiva. Temos aqui a linha preta de cima e a linha preta de baixo, certo? Vamos lá treinar. A vogal O maiúscula começa aqui na linha de cima, onde coloquei o pontinho. Ela inicia lá, desce, vai até a linha preta de baixo, encosta na linha preta, sobe, encosta na linha preta de cima, ó, e desce novamente, ó, como se fosse fazer um caracol, certo? Vamos lá treinar. Aqui em cima, desceu, encostou na linha preta de baixo, subiu, encostou na linha preta de cima, ó, e prepara como se fosse fazer um caracol, parando na linha imaginária, ok? Vamos lá novamente. Desceu, subiu, linha preta de cima, prepara o caracol, ó, mais uma vez. Desceu, subiu, prepara o caracol, tá vendo só? Vamos fazer agora a vogal O minúscula cussiva. Ela tem uma perninha que inicia, lá na linha preta de baixo, ela começa aqui nesse pontinho, olha, perninha sobe, encosta na linha imaginária, volta, encosta na linha preta de baixo, fecha o círculo, mas quando ela chega bem aqui, fechando o círculo, ela tem uma perninha, olha, que escorrega e vai até a linha preta de baixo. Vamos lá fazer? Ó, perninha, subiu, voltou pelo mesmo caminho, olha, como se fosse fazendo, ó, a letra C, tá vendo? Aí ela prepara para subir, ó, e aí fica aparecendo a vogal A, mas tá faltando a perninha, que não vem para cá para o lado, mas ela escorrega aqui no meio, olha. Viu só? Mais uma vez, perninha, subiu, volta pelo mesmo caminho, fecha o círculo e a perninha escorrega. Mais uma vez, perninha, custou na linha imaginária, volta pelo mesmo caminho, fecha o círculo e olha a perninha, ó, pronto. Que tal, você gostou? Então, inscreva-se no canal, ative o sininho e dê um like. Até o próximo vídeo. E aí